e fala galera bom dia boa tarde e boa noite chicotada na medula só Jesus que cura também mais uma vez aí fazer um vídeo aí primeiramente pedir desculpa pessoal que me segue aí né nos vídeos aí no canal tô devendo a galera aí tem um bom tempinho que eu não coloco vídeo mas tem uns três vídeos prontinho aí para lançar aí processo né esse vídeo em especial como eu faço assim né como eu fiz quando eu fiz um ano de lesão eu fiz um vídeo quando eu fiz dois anos de lesão eu fiz outro vídeo então hoje eu tô fazendo três anos de lesão medular né para quem não sabe eu tive um tumor na medula né um astro sintoma né benigno tipo 1 no nível C4 na hora que for retirar ele tirou belezinha né depois de sete horas de cirurgia né fui para o CTI no CTI começou a dar uma complicação o restante do tumor que ficou dentro da medula tirou parcialmente o tumor tirou 70% né ficou 30% do do tumor não deu para tirar tudo aí eu tive que voltar pode ter colocado pino tudo tive que fazer uma ressonância com urgência né para ver como que tava a medula tava inchando muito né então não tava dando o edema medular daí o médico teve que abrir tudo novamente daí foi mais cinco horas de cirurgia deu o edema da C2 até a C7 e comprimiu a medula no que comprimiu houve a lesão medular né que quem me segue no Instagram ou no Facebook viu aí mais ou menos é ontem o vídeo que eu postei sabe vou tá colocando a descrição e o meu Instagram quem quiser seguir lá tamo aí e o meu Facebook também né e para o pessoal ver como que é o dia a dia meu aí né e hoje eu vou ler aqui uma palavra para vocês né e para colocar no coração de vocês aí é salmo 28 né salmo de número 28 capítulo a partir do versículo 6 6 6 7 8 9 né é bendito seja o senhor porque ouviu a voz da minha súplica e o senhor é a minha força e o meu escudo nele confio ao meu coração fui socorrido socorrido pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o senhor é a minha força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salva o teu povo e abençoa a tua herança apacenta-os e exalta-os para sempre amém galera então isso aqui é um salmo de Davi né e o senhor é a nossa força não só a minha mas de todo mundo aí né todo mundo que né que passa por alguma dificuldade na vida né é essa noite esses dias que parece como diz assim que precede os dias que eu né tenho uma lembrança de estudo que eu vivi né na semana do dia 2 que eu internei dia 2 fiquei três meses no hospital né tive uma parada a cardiorrespiratória né fiquei tiveram que dar uma injeção de adrenalina né para mim retornar fui lá e voltei deus né permitiu eu retornar aqui graças a deus né mesmo com né de uma forma física diferente mas deus permitiu me dar outra chance então eu tento ver cada dia assim o lado bom da vida ver as coisas boas que deus me permitiu viver permitiu ver minha filha andar minha filha mais nova de três anos né permitiu né permitiu né eu tá vendo a minha filha né na transição começando a transição ela tava dez anos né tá começando aquela transição de pré-adolescência que hoje tá precoce né a adolescência tá chegando mais mais rápido né permitiu né permitiu tá vendo meu sobrinho né que quando eu tive a lesão né aí aí pegou quando eu tive a lesão meu sobrinho ainda não tinha ele não tinha meu irmão nem tinha casado ainda não tinha filho né até então daí ele pegou né ele casou teve filho né graças a deus vivi para tá vendo meu sobrinho brincar com ele da forma que eu consigo né me permitiu passar por várias coisas me permitiu viver coisas que eu não vivi conhecer pessoas que eu nunca imaginava conhecer né pessoas especiais com histórias especiais histórias de superação melhor que a minha né então tipo assim melhor que a minha né então tipo assim oitão até mais é e como é que eu posso explicar para vocês oitão até mais é surpreendente né mas são cada histórias que eu vejo né que às vezes eu paro e penso assim é graças a deus eu tenho até muito movimento pelo que eu passei porque eu vejo pessoas né que são felizes com menos movimento que eu tenho então o porquê de eu reclamar né é difícil é para todo mundo que tem uma lesão medular principalmente tetraplegia né a gente querendo não depende de muita coisa das pessoas depender do nível da lesão né como meu nível pegou o nível mais mais alto então fiquei bem dependente das pessoas né mas graças a deus assim é difícil cada dia é complicado mas também né e eu tenho sempre ver o lado bom de tudo que eu passei que eu vivi nesse tempo todo né e agradeço a minha família por me dar força por tá sempre né a minha mãe principalmente que né me apoia sempre né agradecer todas as fisioterapeutas que já cuidaram de mim ainda cuidam né agradecer a todas as pessoas que trabalhou com né comigo cuidando de mim né na minha casa ou a casa da minha avó que eu passei um período na casa da minha avó quando eu cheguei do hospital fiquei três meses no hospital né e não tinha a gente não tinha perspectiva nenhuma de como seria qual caminho a gente iria tomar né eu fiquei um tempo em um um hospital assim né um hospital que para mim foi um momento que foi bem difícil né foi onde eu tive assim um como é que eu falo um surto porque eu fiquei muito tempo no hospital e eu comecei a estar cansado daquilo tudo ali né para quem não sabe é um hospital aqui é um hospital em BH chamado Paulo de Tarso né é um hospital assim para mim a situação foi um hospital bem complicado porque é um hospital mais geriado para pessoas mais idosas né para os idosos então foi um momento assim muito tempo e triste né e complicado né então graças a Deus superei tudo resolvemos vir para casa o pessoal do hospital queria dar alta né então é um pouco da minha história que eu vi nesses três anos foram muita coisa passei pelo sara né conheci pessoas maravilhosas né como eu falei eu falei com histórias surpreendentes né amigos fiz amizade né maravilhosas conheci pessoas assim que talvez se eu tivesse andando nunca imaginaria conhecer esse tipo de pessoa e viver isso então graças a Deus hoje eu sei o que é isso sei como é o seu como é uma vida de uma pessoa nessa situação e luto pela nossa causa mas espero que através desse vídeo né Deus venha tocar você né tente ver a vida sempre pelo lado bom pelas coisas boas que Deus te permitiu né posso dizer que o pelo que eu passei eu fiquei um tempo bebendo água só na seringa né comendo só comida líquida demorei beber água né então foi bem complicado então né foi uma fase uma fase bem difícil principalmente a fase do CPI né que o início da reabilitação né o retornar a viver o né as coisas de hoje como eu estou hoje é bom era muito mais complicado dependente Deus abençoe vocês aí obrigado aí Amo junto Chico Atalanta na medula então a galera aqui em volta e todo mundo aqui olhando aqui emocionado aqui mas é isso aí galera nós também nós tão vivo né vamos tocar no barco aí que pegar pegou Deus abençoe vocês aí Obrigado.